Estou aqui agora numa locação em Príncipe, Nova Iorque, que é o bairro chulé, aquele que o Akin pede pra ficar, né? Então tem a cena que o táxi vem dali, dá pra ver a estação direitinho e para aqui, ó, nesse prédio amarelo, ó, que é onde é o apartamento. E aqui era pra ser um bairro bem chulé, não é chulé, tá bem direitinho até. Então aqui é bem a entrada do prédio do Akin, que o Akin se hospeda. Aqui era a barbearia aquela, ficava aqui embaixo. Hopper Street aqui, ó, na esquina da Hopper. É, pensando bem, eu continuo num bairro meio chulé mesmo, bastante pichado, sujo. Eu passei aqui, o vidro do negócio tá quebrado. É, é chulé mesmo. Behold, Simi, life, real life, a thing that we have been denied for far too long. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes, yes, fuck you too! Tô chegando aqui agora, numa outra locação. Agora, num príncipe em Nova Iorque. Que é quando o rei lá de Zamunda, o pai do Ed Murphy, fica aqui aonde? No Aldo Alfa História. Zamunda! Zamunda! Tá aqui o Aldo Alfa História. Tô aqui então, bem na frente. Onde teve o príncipe em Nova York, com o Ed Murphy E a delegação de Zamunda se hospeda aqui É um baita hotel mesmo Onde teve o príncipe em Nova York, com o Ed Murphy